E aí galera, saindo de Orlando agora, indo pra Lake City, na Flórida, mais ou menos duas horas de carro, a gente optou pelo helicóptero, porque demora 20 minutos, a gente vai então pra canil da Elizabeth Miller, canil Real Chocolates, buscar mais uma aquisição do canil Piffer, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de lá. É uma parceria que a gente fez com o canil da Elizabeth, a gente tá trazendo novos cães pro Brasil, alguns cães importados, alguns cães que tem história no mundo, né? É um canil bem famoso também, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês no decorrer do vídeo aqui, desde a nossa viagem aqui até a chegada lá e a aquisição desse filhote aí, mostrar um pouquinho pra vocês o canil dela também. Segue o vídeo aí, abraços! Fala pessoal! Tô aqui com a Elizabeth Miller, no canil Real Chocolates, em... na Flórida, né? Em Lake City. E eu tô levando pro Brasil agora mais uma cachorrinha, mais uma filhotinha em parceria com a Elizabeth. E a Elizabeth ia mandar um recadinho pra vocês aqui, né Elizabeth? Oi! Um abraço pra todo mundo aí, e essa aqui é uma nova aquisição do canil Piffer, espero que vocês gostem, grande abraço aí. Esse aqui é o pedigree da nova cadelinha, a gente vai colocar o nome dela de Miss Universal. Então galera, por hoje é só, a gente tá muito feliz com essa nova aquisição do canil, eu espero realmente que venha agregar mais valor no canil, na criação, né? E esse vídeo foi feito bem curtinho, assim, foi muito rápido mesmo, só pra mostrar, pra não deixar em branco essa passagem, e eu espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês não curtiram o canal ainda, não se inscreveram no canal, se inscrevam agora. Se vocês têm um comentário, sugestão, comentem aqui embaixo. Se não ativaram o sininho, ativa aqui em cima. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.